Esta é a segunda etapa da obra que começou em setembro de 2010 e deve ser finalizada até o final do ano. O investimento é de cerca de 3 milhões de reais com recursos do governo federal. De acordo com o secretário do continente, a obra tem cerca de 1.500 metros de área construída e vai garantir a segurança de cerca de 20 famílias que moram no bairro Monte Cristo e de 300 crianças que frequentam o Centro de Educação e Evangelização Popular, o CEPED, já que o muro de contenção está sendo construído nos fundos da instituição, onde já houve registro de deslizamentos. Para que a gente possa dar tranquilidade às famílias, acabar com essas áreas de risco, que todos nós sabemos que os períodos de chuva colocam sempre em risco a vida das famílias. O que a gente está fazendo aqui então é garantir que não haja desmoronamento e garantir a vida das pessoas. Outro muro de contenção também está sendo construído no bairro Vila Aparecida, com recursos da prefeitura. Além disso, um levantamento de todas as áreas de risco existentes na região continental está sendo feito para que mais obras preventivas sejam realizadas. Além das obras que estão acontecendo, e esse é o nosso objetivo da segurança, é importante sempre alertar para as pessoas não construírem áreas de risco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.